Já estão abertas as inscrições para a edição deste ano do prêmio Pontos de Memória, que faz parte do programa de apoio aos museus. A repórter Carolina Becker está com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus e traz pra gente as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Serão premiadas 50 iniciativas de povos, comunidades e grupos em ambientes nacional. Também serão premiadas mais 10 iniciativas de brasileiros no exterior. Eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior. Como será essa segunda edição do prêmio Pontos de Memória? Qual que é o objetivo dessa premiação? Boa noite. O objetivo da premiação é estimular que ações de memória nas comunidades populares, comunidades tradicionais, indígenas, afrodescendentes, nas comunidades brasileiras no exterior, possam trabalhar ações de memória para resgatar a sua identidade e sua memória. Então, são ações populares, vários tipos de iniciativas educacionais, ou mesmo de contadores de história, que possam recuperar a memória dessas comunidades que é tão importante para a constituição da identidade nacional. Quem pode participar e como se inscrever neste prêmio? Bom, todas as comunidades populares e comunidades de brasileiros no exterior, para os pontos de memória no exterior. As pessoas podem buscar no site do Ibram, www.museus.gov.br, o edital, e assim conseguir se inscrever até fevereiro do ano que vem, a possibilidade de se inscrever, e colocar os seus projetos para que a gente possa, de fato, constituir essa rede de memória importante para o país. Como que vai ser essa premiação? O prêmio é em dinheiro? Tem algum requisito para concorrer? Bom, são instituições ou indivíduos, dependendo da categoria, e são prêmios de R$ 50 mil e R$ 30 mil, para exatamente estimular essas ações que já ocorrem em comunidades populares ou em comunidades de brasileiros no exterior. Obrigada pelas informações. As inscrições para a segunda edição do prêmio Ponto de Memória vão até o dia 14 de fevereiro do ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Legenda Adriana Zanotto